Dá um jeito! R$3,00, R$3,00 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 Mas é lógico que é um fator importante Mas muitas vezes eles servem mais como muleta e desculpa do que como um expeditivo propriamente visto A gente começou a vinde com quanto, pô? R$2,000? R$3,00 R$3,00 A gente comprou uma mesa e três cadeiras E minha impressora R$3,00 Mas sabe o que é engraçado? Não, pô, cadeira eu levei de casa minha Essa poltrona aqui A turma tá aqui até hoje E eu vou pagar um também, pô É começar, vai, vai Enfim, o que é engraçado é que Eu sempre tive uma ideia De querer, pô, eu quero Trabalhar pra mim mesmo, não quero Ficar trabalhando com os outros, enfim Ficar sempre com essa ideia mais do que eu ficar só meio adormecido Sabe? Não, não Não queria voltar pra frente a ideia E o que aconteceu recentemente Que a gente acabou, quer dizer, pela crise e tudo mais A gente endivida, paga o cartão de crédito Comecei a ficar endividado e isso foi engraçado Porque como eu fiquei mais endividado Aquele que parece que a minha ideia era começar a fazer Tem que ficar a visão de conforto, tem que te mexer pra fazer alguma coisa Eu falei, caramba, tô ficando, eu tô só recebendo Pra pagar a conta e não tô sobrando mais dinheiro pra eu fazer nada Leandro Bora abrir uma empresa Mas emprego por dificuldade nesse caso Não por oportunidade, né E tu Lili? É, eu acho que além da questão financeira Que ainda é uma entrada muito grande Eu acredito que é o conhecimento da área de planejamento De gestão, como fazer um plano de negócio correto Dentro dos desafios que eu participei Eu já fiz muita coisa, mas ainda acho que é pouco Entendeu? Pra começar um Eu acho bacana o Flávio Augusto Lá na geração de valor Ele fala Me dê 30 mil reais Que em qualquer lugar do país Eu monta uma empresa Vou fazer ela crescer Depois eu vou vender ela muito mais caro Do que 30 mil reais ou cadene nisso Independente do negócio Independente do local É, e eu acho que no dinheiro Não falei de dinheiro, mas isso tudo que ela falou também é muito importante, cara Eu não falei, mas concordo realmente Eu acho que essa falta de experiência Que a gente tem também de Como montar um projeto E como entrar com Como ver Ver a possibilidade Como a gente vai entrar com isso no mercado Isso também dificulta um pouco Aí entra o planejamento Aí entra a inovação Tem que ter um produto Tem que conhecer o mercado Diversas outras competências O meu seria a formação de um produto Não de um serviço Então a ideia de fazer uma cadeia de produção Uma logística É uma forma de fazer isso É muito mais complexa Agora a palavra experiência Ela entra bem na roda aí Ah, se eu fosse mais experiente Cara, se fosse por isso Eu não abri a empresa Porque ninguém é experiente quando começa Na grande maioria das vezes Na verdade é o seguinte A gente usa... Desculpa, depois tu fala Desculpa, tá querido Você me perdoa? Tá com a boca de jambuí, né? A boca tremendo O que eu vejo é o seguinte A gente tem um potencial A gente sempre usa o dinheiro Como a principal desculpa Entendeu? A verdade é o seguinte A gente acha o dinheiro Que ele é a melhor solução Mas é a primeira desculpa E nunca é isso, né? Quando a gente quer A gente consegue levantar o jeito E faz Entendeu? E cara O primeiro passo Acho que o passo mais difícil É querer começar Dar aquela tapa E correr o risco de quebrar Que apesar de nossa sociedade Nos ver como Quebra um cara que... Fracassado Fracassado Irmão, tem que me integrar O meu ditado é O medo de perder É maior que a vontade de ganhar É O cara treme na base Por isso não Olha, e o que acontece? Vocês estão Pensando Em dar um bote A empreendedor Dar um negócio de vocês Gerar nossa economia Movimentar nossa economia Gerar empregos Ser o próprio patrão Enfim Cada um ter sua própria motivação É E vocês estão agora Em uma empresa Que fomenta isso O nosso trabalho aqui É ajudar empreendedores A gente brinca aqui Que o nosso slogan Principalmente para empreendedores Ou seja Aquele cara que Já não tem mais o brilho no olho Que já não está mais afim De fazer o negócio Não é nosso público-alvo Entendeu? Ou seja Que é alguém que está afim De fazer um negócio diferente mesmo Aqui O nosso trabalho é ajudar pessoas Como vocês Quem está afim de fazer um negócio Que está com uma ideia diferente Na cabeça E aí eu pergunto Nesse momento aqui agora Como vocês acham que a gente Podia ajudar vocês? Se vocês tivessem uma dúvida Assim para perguntar Tipo assim Para o primo mais velho Que já andou nesse caminho Que vocês estão querendo se meter Eu acho Para a gente No caso Seria realmente Mostrar a direção Iniciar Iniciar a gente Como montar realmente Um projeto Um planejamento Para a gente poder estar seguindo E chegar onde a gente quer Eu acho que a gente tem a ideia Mas ainda não soube Passar realmente Com um projeto Com um papel Ou realmente fazer É aquele negócio A escola da administração Te ensina Cara planeja o máximo Que tu puder Não é que mexe a tua ideia No microscópio E diz se você quer O máximo possível Planeja todos os mínimos detalhes O problema com o plano de negócios Como a Lilian falou É o exercício do empreendedor Ele é a tela do computador Solitário Ele não vai no mercado Não valida Não pede a opinião dos outros E o Excel O Word O PowerPoint Aceitam qualquer coisa Às vezes tu cria um belíssimo Plano de negócios Dá para tirar uma Dissertação de mestrado aí Mas será que ele fica Digno com a realidade? É aquela história Do cara que faz um curso De natação Tira 10 em tudo Na teoria Quando cai na piscina Ele safoga A gente já bate não Ele já defende mais A teoria do Não planeja tudo o que tu puder Planeja o mínimo necessário E não o máximo possível Por que? Se eu chegar aqui agora Galera, bora pra Salinas É, galera Bora pra Salinas Eu arranquei o negócio E aí? Esse aí é o planejamento A gente vai de carro A gente vai de van Vai de bonde Vai de carona Ah, vamos dar o jeito A gente vai parar em algum lugar Vai de noite Será que de noite está mais perigoso? De manhã? Quanto a gente vai gastar de gasolina? Onde a gente vai ficar? Quantas pessoas vão? São dois carros? Numa empresa É a mesma coisa Qual é o produto? Qual é a inovação? Qual é o mercado? Quanto você vai casar? Quanto você vai retornar? E é impressionante Que as pessoas não fazem isso Aí as estatísticas falam Pô, sou só A galera quebrando Acho que faz dois anos E aí também tem um outro entrave Que é assim É Às vezes quando a gente tem A ideia na cabeça A gente é inundado De cases de sucesso Que são mega fora da curva Por exemplo Não sei se vocês lembram É Teve uma Socialite X Que tava percebendo Que ia falir E ela investiu O resto que ela tinha Na produção de uma essência De perfume Montou a barraquinha dela Vamos vender pra caramba Comprou um quiosque lá no Rio de Janeiro E começou Um mês, dois meses Não vendia nada Ela tava pra fechar as portas E teve uma ideia Ela pegou tudo que ela tinha Separou os 10% do que tinha Os outros 90 Botou num balde Foi no canto da rua E foi jogando a essência no chão Até a porta da entrada É Socialite É dona da marca da Giovanna Baby Aí você vê Puta, sacada Tem que ser um gênio assim Não é Não é Não é Não é assim Quanto mais eu treino Mais sorte eu tenho Passei a ter sorte Quando treinava 8 horas por dia No final 10 horas Doze horas Coincidência Coincidência É que a gente tem a tendência Sempre de glorificar De exaltar o cara que dá certo Mas não sabe O que que passou Pra chegar aquele momento Talvez vocês estejam aqui No momento Que lá na frente Vocês passam lá pra trás E juntar os pontos Os tipos de alfá Fizem um curso de letra De tipografia Aí um curso não sei do que É quando eu vi Juntou tudo Então o momento que vocês estão Hoje aqui É o momento que vocês Pô, é de decisão Eu posso continuar trabalhando Empregado Não sei se vai continuar ainda Depois do vídeo Pode continuar lá Pode continuar trabalhando Eu vou casando no meu sonho Ou seja o que Me tornar independente financeiramente Porque quando você cria algo Que você gosta de fazer Que você tem interesse Você se motiva em sair de casa Pra poder fazer O dinheiro é consequência Vai vir uma hora Isso não é aquele papo Que todo mundo fala É, não sei o que Trabalho pelos meus sonhos Não, deixa um pouquinho de fato É porque senão Não vai te motivar a estudar mais Sobre hortas e prótas E encas E... Mas vai te motivar A querer fazer o melhor produto Então a ideia de vocês aqui É ser num momento Embrionário Que caia vocês Pensando Como é que eu transformo Agora num produto Num serviço E vai aos poucos Transformando ali melhor Eu tinha um professor De uma graduação Que dizia que Ter um bom produto É 70% do caminho Quantos lugares aqui A gente já não foi Que é um produto Louco Excelente Mas de repente demora Tu é mal atendido É ruim de chegar Ou seja, tu vai lá Porque o negócio presta Mas se tivesse mais isso Seria excelente Aí os 30% que faltam ali né O Silvio Meira Ele coloca que O segredo da riqueza É você criar um produto Um serviço Que muita gente queira E pague por isso É simples Super simples Simples Aí a gente chega na inovação Como fazer um produto Que a galera precise Que talvez não exista No mercado Ou que eu possa fazer melhor Aí um exercício De você mesmo O que que a minha agência O que que o meu canal O que que a minha É... Inclusive Vai ter de diferente De de melhor Aquele tempero ali que É o tempero que ele botou no bife Sabe? Aquele é baixo no caso né Daí pessoal Pô A ação aqui É pra falar 24 anos O que que vem na cabeça de vocês Vocês tem uma curiosidade De saber O que que te passou Tem interesse Não tem interesse também É como... Desculpa Mas tu falaste Que vocês começaram a empresa Com dois anos e tal E... Pô Com dois mil reais E tal E... Como foi esse início assim Quais foram as maiores dificuldades E tal Glamando É... É... Gourmetização nenhuma Então cara E... A gente fez um plano de negócio Seguiu... Ou seja... Todo o passo a passo a gente fez Cara Quando chegou na realidade A gente veio... É bem assim É como um blank brinca né Ali um plano de negócio Resiste ao primeiro cliente Mas sabe o que é bacana De fazer o plano de negócio Que a gente antecipou Um monte de problemas Que podia ter dado É... É verdade Se a gente não tivesse antecipado Esse problema Talvez a gente ficasse perdido E tivesse parado É... Não demoniza o plano de negócio Talvez a gente não coloca ele na brinca É... Não é o... Não é o... Aquele negócio Você tem que fazer Planejar, executar, planejar, executar E sempre estar corrigindo Mas tem a ideia de estar aqui na quinta vinde Já na... Em termos de formatação de negócio Quarta vinde Quarta vinde Ou seja, a gente quebrou 3 empresas A gente tá nessa aqui hoje Mas é tudo vinde A gente pensou Não, a nossa ideia começou por aqui A intenção é que Pô, não é esse negócio Bora pra cá Mas sempre querendo fazer a mesma coisa A mesma coisa não A mesma solução Mas o formato Como essa solução era feita E foi diferente Pra ter ideia no início A gente queria atender Todas as nuances de uma empresa A gente falou Pô, tia fodão Tia pegar todos os pontos Tia RH Finanças É... Marketing Tudo Tudo que desenvolve uma empresa Tia vai saber tudo que a gente é foda Por que não Não, é uma arrogança Que não cabe no preto É, pah Chegou lá no cliente Começou a vir problema Problema, problema, problema Mas se fizer isso Vai dar esse problema A gente é, pah Como é isso? Primeiro ano Senão a gente tava feitíssimo Aí depois que virei Agora bora conversar Reúne os sócios de novo Olha aquela porrada Porra, tu tá viajando Tá falando merda Começa a discussão Aí vai afunilando Vai afunilando Até que surgiu uma coisa Bora deixar isso daqui Aí foi testando Foi testando Porque enquanto tem carne e cerveja Todo mundo é amigo É Acabou a gelada Não, eu tenho que ir Valeu, valeu, falou Tem que rolar coleta de novo É Na empresa é assim também Quando tá começando Quando tá tudo bem Tá motivado Bacana, começa a ter pedra Pedra, pedra, pedra Pedra no caminho Aí tu fica Pô, será que isso eu quero pra minha vida? Eu vou fazer concurso bubo Eu vou fazer mestrado Sabe? E aí O cara começa a se questionar Será que é mesmo por aqui que eu vou? Aí é um jeito de tratar da resiliência Não, meu irmão Isso bora Eu aguento Eu vou em frente Sabe? Tchau